Olha, nós estamos sendo aqui atacados pelos tetelos, acho que tem alguma casinha por aqui, olha. Zangado. A gente vai ficar... Olha, olha, olha. Olha, olha ele. Melhor a gente ficar aqui parado para não ir para o meu filho. Outra razão. E daí? Como é que eu guardo o chulo? Oi, 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 oi. Eu fico com medo. Olha, velho. Eu fico com medo deles dão a razão que acertar. Onde vai? Opa, meu filho. Esse ali é mais mole. Esse aqui é valento. Olha, olha ele. O que acontece com acertar a gente? Mas menino, isso é uma pancada do tamanho do mundo. Ele não bate não, ele está fazendo medo só. É, tudo bem. Ele deve estar com um ninho de... E a gente vai ficar parado. Tetelzinho por aqui, olha. Se a gente ficar parado, eles não vão reclamar mais, tá? Olha só. Olha, gente. Então, de tudo pode acontecer, né? Onde ele está acolá, olha. Está dando um rasote. Aqui, olha. Ainda no lajeiro limpo. Olha que imensidão aqui, né? E eles se expandem ainda por acolá. Eles dão uma saltadazinha e pegam outro lajeiro do outro lado. É um lugar fantástico aqui. Estão aqui. Segura aí. Eles vêm quebrar a pau, a gente? Eles estão querendo vir na porrada mesmo? Calma, Tetel. A gente só quer... Será que é aqui o ninho dele? Eu não estou vendo nem aqui. Mas deve ter um ninho por aqui por perto. Porque eles não são valentos assim, não. Será que eles estão chamando os amigos dele? Bichinho. Coitada. Ela é bonita, né? Sim. É lindo. Parece um pato. É. Aqui, o guarda-chuva está começando a ficar com o sol e a gente precisa de uma solquinha para poder gravar. Eu vou. Eu vou. Guarrião. Meu Deus. Ó. Essa lei é meu Deus. Mas está ali não. Não está legal. Por que não está funcionando a gente ficar parado? Bom, lá vocês... Além do Tetel, né? Que... Tirou a minha atenção todinha para ele. Roubou a cena. Olha lá. Nós temos lá o... Lajeiro de limpo. Veja que ele é pegado com esse outro aqui, né? Só por debaixo da terra, né? Só por debaixo da terra, né? É. É. Uma espécie de aterro que teve por aí, mas... Bem legal. Lá, onde a gente estava, naquele outro. Aqui nós estamos, já para mostrar a imensidão dele aqui também. Cercado de tetel. Dois tetel apenas. Dá para ver que aqui é dez e... Não tem nada além desse outro tetel. Lá vem ele! Olha lá. Lá, a igreja da igreja aqui, muito mais próximo que a gente estava. Lá, caixa d'água, novamente. Aqui você... Vai ver o Lajeiro de Dona Apolônia ali, né? Bem na frente, ó. Olha aí lá. Aqui, ó. Serra da Goiabeira. Bem legal. No detalhe aí para você. Fazer um pouquinho mais para longe, para a gente ver. Tenha paciência, que nós já vamos embora. Tirar o sossego, né? Estou achando que o medo deles é aqui. Deixa eu quebrar para a gente. Deixa eu quebrar para a gente. Pra você ver que aqui foi visitado por mais gente. Você vê que os animais... Aqui são bravos. Eles se protegem, né? É. Eles se protegem quando a gente chega. Aí a gente chega, vê um lajeidão bonito desse, bota uma cruz em cima, ou faz uma capelinha, aí dano a tiro. Dano a tiro para a senhora. Quer dizer, a gente espanca os bichinhos, né? É, pelo menos a gente não está fazendo nada com eles. Os animais não têm nada a ver. Se você fez a promessa, se o Flamengo ganhou, se o Corinthians ganhou, se o candidato foi eleito, ele não tem nada a ver com isso. Eles querem paz. Todo mundo sabe que esses fogos estão fora de moda. Os fogos eram feitos antigamente para... Celebrar? Não, para anunciar que estava acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque não tinha comunicação. Mas hoje nós temos... Poxa, uma televisão em casa. Todo mundo tem. Meu Deus! Tem um celular que faz a comunicação, que liga, que faz imagem, tudo, por várias mídias. E a gente ainda precisa estar tirando. Estou com isso, não é? Sinceramente. E essa prática tem que ser condenada, né? A gente já condenaram os balões. Os balões não faziam muito mal a ninguém. Mas incendeia as florestas. Quer dizer, está fora de moda. Fora de moda é muito bom. A fogueira, né? Que queima, que a gente tem que desmatar para poder fazer a fogueira. Está certo? Muito embora que pode fazer de pau seco também, né? Já que tem muito pau seco por aí. E quase muita gente não usa. Usa mais o fogão. Mas é isso. Tem um bocado de coisa que a gente pode evitar para ser cidadão, para seguir a lei, né? Porque quando a gente não está seguindo a lei, se a lei proíba uma coisa e a gente faz, a gente está ferindo a cidadania, né? Mas é assim, no mundo tem de tudo. Um dia o camarada chegou lá em Tibala, chegou lá em Tibala e disse um desaforo a ele e disse que a família dele só tinha doido. Tibala não revidou, que ele é um cabra tranquilo e calmo, né? Mas ele, com aquelas frases dele, ele escreveu lá num papelão e botou pregado na parede. Toda família tem de tudo. Foi o jeito dele desabafar sem ferir o camarada, né? Naquela história, cada um dá o que tem, né? Cada um aparece com aquela cultura dele. A cultura dele foi botar num... Do cara foi chamado de doido. A dele foi de escrever num papel, com muita diferença e com muita cautela, né? Tranquilamente, mas respondeu. E outras pessoas podiam até nem ter feito nada. Mas eu achei arretado foi a criatividade dele, né? Toda família tem de tudo. Então, todo lugar tem de tudo. O problema do mundo é o egoísmo. Não sei pra quê. A inveja. A gente chega no mundo e é bem interessante. A gente chega no mundo sem nada. Chega nu. E quando volta, se mandar nu também, não tem nadinha. Não tem nadinha que eu volto nu pra lá também. Bota uma roupa vela lá que não serve de nada. como diz o monte de Zé Adalberto. Pra que tanta riqueza? É, pra que... Pra que serve tanto... Pra que tanta riqueza? É... Eita, deu um branco em mim. Eita. Ninguém leva nada pra sepultura. Eu ia dizer até o verso, mas deu branco até no mote. Também mais nunca recitei ele. pra que tanta riqueza se a pessoa nada leva daqui pra sepultura. E dizendo, pra que casa cercada de muralha se a cova é cercada pelo pranto? se pra Deus se pra Deus todos têm o mesmo tanto. Tanto faz a riqueza ou a migalha. Pra que roupa de marca se amortalha não requer estilista na costura. E o cadáver que a veste nem procura nem procura nem saber se a costura ficou boa. pra que tanta riqueza se a pessoa nada leva daqui pra sepultura. Não é isso? Eita, Zé. Zé, você é também o nosso símbolo, assim como nossos prédios, nossa igreja, nossa caixa d'água, nosso lajeiro limpo, nosso cruzeiro. fazem parte da nossa história, a Barragem do Padre, não é? A Mercearia dos Regos, o prédio dos Ricardo, ali na esquina, Joaquim Mariano, não é? casa de seu Juvenço, a casa de Tio José, Ferreira, ali no centro, perto onde era o clube, de frente à Secretaria de Cultura, um bocado de coisinha que tem por ali ainda que resta. Um bocado já foi embora, né? As casas que eram do Padre João, ali, então são nossos, faz parte da nossa história, né? E contra outras pessoas, falei em Zé, nós temos aí Leonardo Bastião arrebentando que tão vivo, né? O Pedro Amorim que deu nome à nossa cidade, Rogaciano Leite, os poetas deram muito nome a essa cidade aqui, né? que eram poetas imensos, monstros, os irmãos Batistas, que daqui a pouco vou passar lá, inclusive, para fazer um vídeo em frente à casa deles, que o ano passado foi o centenário de Dimas Batista, né? Então, vou lá fazer a apresentação do livro dele para você se interessar a procurar para comprar, beleza? Então, nós estamos aqui fazendo história, fazendo cultura, desenvolvendo o nosso lugar. Do jeito que os cantadores estão levando nosso município, levaram a vários recantos e levam ainda, né? Quantas pessoas estão vindo aí visitar Zé Adalberto, visitar Pedro Amorim, Adalberto de Vital, que estão vivos, né? Por aí. E aqui, outros nomes que já se foram não tiveram esse privilégio, né? Televisão, rádio, blogs, tudo no mundo estão procurando, estão descobrindo essa riqueza e estão vindo atrás. Gente de outros lugares que a gente nem conhece as pessoas, mas elas estão vindo, certo? Então, estou fazendo aqui do canal, como faz o Bernardo Garapa, que faz há muito tempo, esse trabalho, né? um pouquinho diferente, mas e a vida dele, ele dedicou a vida dele todinha também, que é outro patrimônio, é outro patrimônio de Itapetinho, Bernardo Garapa. Ele, às vezes, não acha bom que chame Garapa, não, mas é o Bisaco do Doido, o 0800, ele tem muito nome para a gente chamar, né? Valeu? Legal mesmo. Olha só, ele vem se preparando, lá vem ele, oi! Eita, bicho valente! Imagina, vem o Nário! Olha, olha ele se preparando, olha! Ele acha bom vindo lá para cá, Agora, disse que é difícil que só nem tetel. as pessoas, quando uma coisa é difícil, lá vem ele, olha eles preparando, olha, sentou, o povo, quando uma coisa é bem difícil, as pessoas dizem, é difícil só nem tetel. Então, o ninho dele é muito escondido, ninguém acha. Eles estão com medo da vida, a gente vai para o lado e eles ficam gritos, parece que eles espalharam o ovo todo o campo. Então, um deles vai ali todo mundo. desconfiado, olha. Tem que fazer que não fez, que não fez. Desconfiado, que dá. Epa, ele está vindo. Ei! 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 Bicho é ralente! Bicho é ralente! O ninho dele deve estar curado, curto, em algum canto desse mapa. É! Não vai ser pedra desse aí. É! É legal, gente? Uma vinda maravilhosa aqui. Isso aí ia dar pra frente? Então, vai ver o que vem lá. Um dia, hoje é domingo, não é? Um dia de lazer. Nada melhor do que um lazer num lugar desse, que aqui não tem, pelo menos, coronavírus. Só que tem pokémon aqui, não é, Mário? É, lógico. Você acredita mesmo que tem pokémon? Não, mas... Achei que o chão é o chão. É parecido muito. eu vou atacar pelo jeito. Vamos daqui a pouco a gente sair desse copo aí. Eu sei, eu sei, eu sei, Mais uma imagem pra você daqui. Aqui é um lugar tão legal que a gente não dá vontade nem de ir embora. Olha esse, esse tanque ali, que deve ser imenso. Feito pela própria natureza ali, ó. Eita! Isso é uma bênção. Ah, Maria, eu tenho coragem de fazer uma casa aqui em cima e morar aqui. Junto com os teté, com o Bacurau. Eu chamei o Bacurau de Caburau. Oi. Então, só por essa beleza encantadora. Olha, essa visão aqui, ó, que você tem só vendo ator da igreja, né, a caixa d'água, vendo aqui o tanque, essa outra pedreira na frente ainda que faz parte do lajeiro do limpo. Olha. E acabamos de descobrir uma nova coisa. Um cactus. Maravilha, maravilha. Aqui tem uma outra coisa, pai. Não sei se você viu, mas tem outro, outro tetéu ali. Hum. Chocôni. Bota no chocôni. É lindo demais, gente. Maravilha! São as maravilhas de Deus!